Espero que nos consigas seguir e ver. Já fomos dando um bate-papo, bem-vindo, as nossas boas-vindas a todos os participantes deste evento. Sejam bem-vindos, muito obrigada por despenderem do vosso tempo para estar convosco e vamos iniciar este evento sobre a investigação em saúde mental, organizado pelo Departamento de Investigação do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família. Sejam todos muito bem-vindos a este evento. Temos como nossos convidados o doutor Ricardo Alves, o doutor Daniel Neto e a doutora Isabel Fragueiro, a quem nós agradecemos desde já terem aceito este reto, este desafio, para conversarem um pouco connosco acerca desta temática que nos pareceu bastante atual e ainda pouco discutida na nossa opinião. gostava então de apresentar os nossos convidados, o doutor Ricardo Alves, diretor clínico do Centro Psicopedagógico da Sagrada Família, médico, psiquiatra, também já esteve à frente do Departamento de Saúde Mental do Cesarama e neste momento o evento encontra-se mais ligado aqui à Sagrada Família, o nosso muito obrigado pela sua participação e podemos conversar aqui hoje um bocadinho todos juntos. Obrigado, El, obrigado a todos os restantes convidados e a todas as pessoas que estão a assistir. Doutor Daniel Neto, neste momento na Casa de Saúde, médico, psiquiatra também, neste momento na Casa de Saúde de São João de Deus, sendo médico de atendimento clínico das Galenas, também está no... é também nosso colega da Universidade, certo? Um assistente do curso de Medicina da Universidade da Madeira. E de filmagem também, ocasionalmente. E de filmagem também. Também já teve, em outros momentos da sua vida, este papel de professor, não é? Na Universidade Nova de Lisboa, nas unidades de cláus de psiquiatria e neuronomia, certo? Não estou enganado nas investigações que esteve a fazer. Neste momento, a desenvolver o seu doutoramento, tentando construir uma aplicação para Android de controlo e despistagem de sintomas de ansiedade e depressão. E integra também, neste momento, o Observatório Regional de Saúde Mental. Muito bem-vindo, doutor Daniel. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Por último, as senhoras do Isabel Bragueiro, neste momento, a coordenar o Observatório Regional de Saúde Mental. É também coordenadora do Departamento... da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira. Já esteve também à frente da Escola Superior São José de Coloni, certo? Não, não, não. Foi só de ser? Foi só de ser? Não, mas não faz mal, Glória. Está perdoada. Foi só de ser das Escola Superior... Foi a Ana de São José Coni, não é isso? Foi, foi a Ana. Foi diretora regional da Prevenção da Toxicodependência da RAM, e neste momento coordena o Observatório. Tem a sua especialidade na enfermagem, na saúde mental, onde fez o seu doutoramento, e tem trabalhado durante muito tempo com a população idosa. Tem algumas publicações com esta área. Está muito bem dito, professora Glória. Obrigada, depois logo veremos. Vamos então dar início a esta tortúlia, começando por fazer também o enquadramento deste Departamento de Investigação da Casa do Centro de Reabilitação do Psicópico de Agosto da Sagrada Família. Eu estou aqui um bocadinho aflita, porque está aqui um a ressoar muito o som. Portanto, eu vou-me ouvindo duas vezes. O que me deixa assim um bocadinho, às vezes, mais aflita. Muito obrigada. Agora já me ouço melhor. Portanto, aqui o Centro de Investigação do Centro de Reabilitação Psicopotagógica da Sagrada Família tem como objetivo principal acompanhar e supervisionar as atividades de investigação desenvolvidas neste centro. Também contribuir para a promoção da investigação realizada no centro, o maior envolvimento dos dinamizadores nas investigações, facilitar a aquisição de competências do processo de investigação, motivar de facto para que os colaboradores do Centro de Reabilitação Psicopotagógica da Sagrada Família se entusiasmem com estas questões de investigação e, portanto, esta iniciativa cabe neste âmbito deste Departamento. É entusiasmar de facto as pessoas, os colaboradores e não só os investigadores da área da saúde mental para se interessarem e envolverem nas questões da investigação e, de facto, que a sua atuação no terreno seja feita na base das evidências e, portanto, um trabalho baseado em evidências. Este foi com este objetivo, de facto, de promover e de divulgar o que está feito na região para que, de facto, as pessoas que trabalham nesta área possam usá-la, a investigação e usá-la na sua prática. Por isso, aquilo que eu lançava num primeiro momento para a discussão, e porque temos aqui várias pessoas envolvidas quer na discussão, quer na investigação, quer na divulgação da investigação realizada aqui na região autónoma da Madeira, era o que é que se vem, ou quais são as principais áreas onde se tem vindo a investir um bocadinho aqui na investigação na região autónoma da Madeira. Doutora Isabel, se calhar lançá-lhe o repto assim, não é? Como coordena aqui o observatório, tem assim, se calhar um panorama, tem assim um bocadinho um cheirinho do que se vai fazendo, conhecendo os colegas, tanto a si e ao doutor Daniel Neto, que estão aqui os dois no observatório. Querem fazer aqui um ponto da situação? Bem, eu posso dar um contributo e depois o doutor Daniel, com certeza, complementará. Muito bom dia a todos os participantes. Um cumprimento especial à organização deste evento, acho que de facto é uma iniciativa bastante interessante e um pouco, vamos dizer assim, inédita, porque de facto não se têm organizado muitos eventos dedicados à discussão em particular das questões da investigação em saúde mental. Obviamente que eu seria suspeita se não dissesse que é de facto uma área prioritária, do ponto de vista também da investigação, a par de outras necessariamente mais prioritária na minha perspectiva. E no âmbito daquilo que eu sei, porque na verdade há algumas coisas que nós não sabemos, nem acedemos. Eu poderia talvez por falar um bocadinho do que é o observatório sem selato, com a ajuda do doutor Daniel, que também é um membro, vamos dizer assim, co-coordenador e co-fundador do observatório. O Observatório de Saúde Mental, no fundo, é uma estrutura, enfim, em que nós nos agregámos com uma visão multidisciplinar ou transdisciplinar profissionais, enfim, com um gosto particular pela área da saúde mental e que foi constituído formalmente através de uma parceria entre a Universidade da Madeira e a Secretaria Regional de Saúde. Portanto, de facto, nesta lógica de que quando nós interceptamos ou, enfim, intercursamos um conjunto de saberes e de áreas, ganhamos, não é? Temos mais probabilidade de, de uma forma sinérgica, rentabilizarmos não só recursos, que como, julgo que teremos a noção, não serão recursos aqui propriamente indiferenciados, mas sim recursos que eu diria há altamente diferenciados do ponto de vista do seu conhecimento e, portanto, também na área, com as suas experiências e vivências na área da saúde mental, criou-se o Observatório. O Observatório, portanto, foi formalmente criado em 2019, ainda que alguns de nós, nomeadamente o Daniel e eu e outros colegas, mas fomos talvez os dois mentores iniciais desta ideia, uma colega psicóloga também, Ana Lúcia Santos. Portanto, nós já tínhamos feito algumas reuniões prévias e tivemos eco, vamos dizer assim, tivemos eco, o que foi muito bom, porque na verdade houve uma adesão, enfim, e uma sintonia relativamente à nossa proposta, quer da parte da reitoria, do Sr. Reitor, quer da parte do Sr. Secretário da Saúde e Proteção Civil e a Estrutura de Açores. A estrutura, no fundo, não é tanto uma estrutura, é uma estrutura um pouco virtual, porque nós, enfim, também quanto a nós o problema não é tanto o espaço, ainda que essa seja uma componente importante, mas é sobretudo um grupo de pessoas, enfim, com um conjunto de afazeres paralelos, isso que sobretudo tem muito gosto e muito interesse e valorizam bastante a importância, como há bocadinho a professora Glória dizia, de se terem algumas evidências fundamentadas para acompanharmos a evolução das questões relativas à saúde mental e também, de algum modo, da doença mental. Na verdade, não podemos separar uma da outra. Julgo que tem sido feita alguma investigação na região, e começaria por dizer isto, da qual o observatório não tem qualquer conhecimento, sobretudo do ponto de vista de algumas, em algumas faculdades, portanto, na Universidade da Madeira, com valor, com certeza, porque as pessoas têm dedicado a algum estudo mais particular de determinados grupos e determinadas temáticas, nomeadamente também, sei que a própria Faculdade de Artes Humanidades, através do Departamento da Psicologia, a Escola Superior de Saúde, enfim, também através e em conjunto nos processos formativos com os seus alunos têm desenvolvido alguma investigação nesta área. No entanto, há muito a fazer, a ideia que nós temos é que há muito a fazer, e julgo que tem sido sobretudo uma investigação um pouco fragmentada e dispersa, sem perspectiva propriamente de alguma continuidade e de alguma sustentabilidade no tempo. Eu gostava aqui de destacar que, e situando-me ao Observatório Regional de Saúde Mental, que nós tivemos, para já, aparecemos como, um pouco como, enfim, como uma estrutura desconhecida, talvez para alguns, não sei se as pessoas atribuiriam algum sentido à existência de um observatório. O observatório tem, sobretudo, três achos. Um que tem a ver com o estímulo e, enfim, a procura realmente de evidências, com a investigação, diretamente com a investigação, outro que tem a ver com formação e outro com aumento efetivo da literacia das populações e, enfim, das comunidades aqui na região, para as questões relativas à saúde mental. A saúde mental com um amplo espectro em que nós perspectivamos, portanto, uma dinâmica subjacente à própria evolução da saúde mental, desde um polo em que nós pensamos que as pessoas podem ser mais saudáveis, em que a saúde mental pode ser efetivamente positiva, até ao polo em que haverão alterações e em que a doença pode ocorrer e, portanto, justificando também uma atenção detalhada e particular. Nós tivemos uma fase inicial de contacto com um conjunto de estruturas, que não foi exaustiva, porque, de facto, temos limitações reais e efetivas de tempo e de disponibilidade e, portanto, esse é um fator importante para nós podermos fazer trabalhos de investigação que consomem, efetivamente, bastante energia. Mas contatámos e fizemos uma tentativa de articulação com entidades, vamos dizer assim, com responsabilidades major em termos da região ou na região ao nível da saúde mental e, desde essa altura, temos colhido alguns dados, não temos colhido, melhor dizendo, têm-nos sido cedidos alguns dados, sobretudo de carígio epidemiológico, fundamentalmente ligados às questões da morbilidade em saúde mental, por algumas instituições que, prontamente, nos acolheram e que, de facto, têm mostrado disponibilidade e têm feito um esforço no sentido de nos facultarem dados. Claro que nós só temos a agradecer esse envolvimento. Inclusive, eu gostaria de destacar que nós, com o Centro de Reabilitação Psíquico da Gosta Sagrada Família, também foi-nos solicitado, através de uma equipa de colegas, colaboração e temos, de facto, uma parceria no sentido de estudarmos um pouco as questões das crenças, enfim, sobre saúde mental e associadas até ao estigma, nas escolas, em algumas escolas de segundo, terceiro ciclo e secundárias da região e, de facto, essa iniciativa partiu da Casa do Centro Psíquico da Gosta Sagrada Família, da equipa de enfermeiros e, desculpem-me se não estou a mencionar outros profissionais envolvidos, foram aqueles que efetivamente contataram o observatório e fez-se, de alguma maneira, uma parceria nesse sentido. Portanto, a par disso, tem havido várias manifestações de interesse, reconhecemos que a nossa capacidade efetiva de resposta numa ajuda ou, enfim, num reforço e na disponibilização de algumas ferramentas que pudessem facilitar, enfim, a construção ou o delineamento e a construção de processos de investigação, alguns, de facto, morosos e que consomem algum tempo, não tem sido adejada, ainda que tenhamos a perspectiva de que será importante continuarmos reforçando este esforço, necessariamente com o apoio, e gostaríamos de enfatizar este aspecto, com o apoio quer da Universidade da Madeira, quer da Secretaria Regional da Saúde e da Proteção Civil, que são, de facto, mentores deste, vamos dizer assim, deste organismo ou deste projeto, que no fundo não é um organismo, mas é um projeto, e que, com certeza, também identificam algumas condicionantes e terão todo um interesse em nos suportar em determinadas áreas para podermos avançar. Eu já me estendi um bocadinho, talvez deixasse ao Dr. Daniel algum espaço para complementar, com certeza, de outra forma, algumas das coisas que eu aqui disse, não tendo a pretensão de as escutar, não é? Dr. Daniel, deixe-me só também lançar-lhe aqui um desafio para a conversa ir evoluindo. A Dra. Isabel já referiu que, de facto, aqui o Observatório tem um papel fundamental na dinamização e confluência de algumas investigações aqui realizadas. Também já referiu algumas das dificuldades de pôr em marcha e, de facto, de que se apoiem as investigações. E eu lançar-lhe, para além deste complemento que pode dar-lhe o seu contributo, de como investigador, neste momento, a fazer uma dissertação, se têm sido muitos os obstáculos, as dificuldades, os apoios, nomeadamente apoios financeiros, porque eu imagino que quem esteja a desenvolver uma aplicação para Android precise de algum apoio financeiro para as suas ferramentas e para criar as suas ferramentas. Gostava também de ouvir nesse sentido, falando das questões da confluência de linhas de investigação ou do que é que se vai fazendo. Um bocadinho também sobre as dificuldades de quem está no terreno neste momento a realizar a investigação. Que dificuldades é que vai encontrando? Que pedras é que vai tendo que ultrapassar no terreno? Claro. Então eu começava por dizer o seguinte, que aquilo que nós estamos a falar é um problema geral da investigação. Ou seja, a investigação está a cada uma na sua casinha, nas suas unidades, dentro de departamentos de investigação, nas diferentes universidades e a própria natureza da forma como é feita a investigação e que só tem os fundos para poder fazer, é uma realidade muito dividida e muito distante uns dos outros. Pequenas aldeias isoladas, quase sem comunicação umas com as outras. O problema é que essas aldeias juntam-se habitualmente nos congressos, para partilharem os seus avanços e partilharem as suas conquistas. E não existindo uma forma regular da apresentação dos dados e da investigação, fica difícil de facto toda a gente obter conhecimento do que é que está a ser feito. Foi também nesse sentido que se criou o Observatório para servir como plataforma de divulgação dos trabalhos que podem ser realizados. E nesse aspecto temos todos que caminhar mais, como observatório e como investigadores, para partilharmos de uma forma mais ativa e congruente a investigação que estamos a fazer, para podermos desmobilizar. O outro ponto é que a própria desmobilização de pequenas investigações que vamos fazendo é um pouco contra aquilo que se chama a medicina baseada na evidência, que acaba por ser uma forma de atuar com base em estudos mais agregadores de informação, como são as meta-análises e outros tipos de estudos, que acabam por nos trazer uma informação em que juntam vários estudos e que tentam lidar com as falhas de cada estudo individual. Porque é isso que temos sempre que saber, que existem limitações em cada estudo e daí as conclusões que podemos tirar dos mesmos. Na região tem existido já alguma investigação. Quando estive no César a me trabalhar e colaborei com uma colega, ainda fizemos um estudo retrospectivo sobre os tratamentos compulsivos, em que resultou ainda na publicação de três trabalhos, o que foi bom. Na Casa de Saúde de São João de Deus, na Unidade das Demências, que tenho orientado ao longo dos últimos anos, fizemos lá pelo menos dois estudos. Um deles resultou na tese de doutoramento de um colega do MITI, que teve a ver com estimulação cognitiva, um trabalho muito interessante. Outro foi um trabalho que acabou por ser adicional ao doutoramento de outra colega, que esteve relacionado com a presença de animais e a relação com a ansiedade nos idosos, neste caso nos idosos internados da humanidade de demências e teve um resultado bastante interessante e está a ser alvo de uma publicação neste momento. E conheço outros casos, como a colega, a doutora... Estamos a falar o nome dela, a professora Isabel sabe melhor, a doutora Ana, psicóloga... Ana Lúcia. Exato. A doutora Ana Lúcia, que também fez o seu doutoramento nas neurociências e com proximidade à saúde mental. E por isso existem, de facto, investigações a acontecer. E isso é muito bom. E o que falta é, de facto, esta noção de estarmos todos juntos e de divulgarmos esta informação em conjunto. Desenvolver estudos tem muitas dificuldades, sobretudo... Sobretudo o dinheiro, não é? Vamos ser práticos, que é de dinheiro que se trata. Não é investigação ter-se sem dinheiro, a não ser que seja investigação à custa do tempo dos próprios e dos forços dos próprios. E também sabemos, por exemplo, que as fundações como a Ciência para a Tecnologia, de facto, não são aquelas... não é a área que tem mais beneficiado, não é a saúde mental. Estamos explicando. Apesar de tudo, tem algum... mas o problema é que depende da importância dos centros que se candidatam. Ou seja, se nós nos candidatarmos individualmente, é praticamente certo e sabido que vai ser chumbado à candidatura. Se nos juntarmos aos centros com maior... relevância científica nacional, vamos ter um bocadinho mais de probabilidade de ser aprovados. Por exemplo, eu trabalhei durante... acho que uns três anos com o professor Caldas de Almeida, que foi quem dirigiu vários órgãos importantes da epidemiologia e saúde pública na saúde mental na primeira década e segunda do... sobretudo na primeira do século XXI. E acabou por ser um grande orientador do Programa Nacional de Saúde Mental e que depois foi substituído pelo falecido colega e atualmente pelo professor Miguel Xavier e foi quem é responsável pelo estudo epidemiológico nacional, que é a única informação grande que existe sobre o país e que exclui as ilhas sobre o estado do saúde mental no nosso país. É importante sabermos que esse estudo foi realizado em duas alturas, uma em 2009 e outra em 2015 e por isso permitiu absorver alguma da informação do estado geral do país em 2009, mas também da sua transformação com as crises e a informação em 2015. Mas, isto para dizer que estes centros de investigação, sim, têm prioridade na Fundação para a Tecnologia e têm prioridade para a obtenção de fundos internacionais. Porquê? Porque têm colegas adestritos simplesmente a fazerem as candidaturas. Ok? E por isso, obviamente, a realidade é diferente. Porque quando nós estamos sozinhos a fazer um trabalho, não temos a capacidade de nos candidatarmos aos fundos da mesma forma que alguém que tem uma equipa, que tem um elemento em que vai estar dedicado a saber quando é que as calls abrem, quando elas fecham, quando é que são as regras que é suposto cumprir. Por exemplo, quando eu trabalhei, eles tiveram acesso a fundos dos chamados EA Grant, que são os fundos do norte da Europa, para a investigação no sul da Europa e nos países menos desenvolvidos da Europa, que realizavam em parceria com várias instituições, inclusive tinha que haver uma instituição ligada no norte da Europa e, obviamente, eles conseguiram fundos para isso. Ok? Também trabalhei em conjunto com outra colega num estudo que se chama o SMILE, que era um estudo para avaliar as consequências económicas da crise e a relação com os internamentos. Fez uma retrospectiva das consultas e dos internamentos entre Salvoer, foi 2005, 2010 e 2015. Foram os três tempos que foram colhidas as informações. E, obviamente, falando em questões de dinheiro, se existem departamentos de investigação e pessoas a concorrerem aos fundos, é muito mais fácil obterem fundos e as coisas correrem bem. Por isso, se existe falha de alguma coisa, existe falha de um centro de investigação, como deve ser organizado com pessoas que estejam ativamente a trabalhar nesse centro e não noutros sítios. Porque a verdade é que... Ou o estabelecimento aqui de umas redes, não é? Não só de umas redes. Temos que admitir que tem de haver pessoas só a trabalhar nisso. Não pode haver pessoas a trabalhar na clínica e a investigação e nisso e naquilo, porque senão a investigação não acontece. Ou vai acontecer sempre da dimensão pequena, porque não há outra forma de dizer. A investigação demora tempo, concordo consigo que é assim, temos que ter alguém só a trabalhar para responder a fundos. e a candidaturas, não é? Tem que se arranjar aqui um sistema, porque nós sabemos que estes centros de investigação têm e contratam, não é? Contratam. Há pessoas contratadas só para promover candidaturas. Para terminar a minha intervenção neste momento, gostava de salientar um exemplo de Espanha, que é o Centro Estudo Mental de Zamora, que desenvolveu um projeto numa zona periférica, como é o norte de Espanha, junto à nossa fronteira, que desenvolveu um projeto que, semelhante ao que poderíamos desenvolver na nossa região, que é um conjunto de colegas que se reuniu, criaram uma associação que se ligou ao hospital para conseguirem ter uma investigação dedicada e, com o terem assistido a fundos de investigação, conseguiram criar condições para melhorar a saúde mental dos seus doentes. Então, têm várias equipas comunitárias, têm várias residências, têm várias estruturas que servem para melhorar a qualidade dos doentes e para fazer investigação. E, assim, criar uma estrutura que, atualmente, se divide em três partes, em clínica, investigação e, no fundo, à reabilitação dos doentes, e que é aspecto a parte de visitar. Obviamente, a visita tem as suas características e acaba por ser uma espécie de estratégia de marketing, mas a verdade é que, sem marketing, não temos dinheiro e não temos fundos. Obrigada, doutor Daniel Neto. Doutora Isabel Fragüetti, estava aqui a pedir a palavra? Pois, eu queria fazer duas ou três comentários. Eu não sei se a professora Glória ia achar que há outro... Já passa a palavra ao doutor Ricardo Alves. Pronto. Eu ia dizer o seguinte. Eu acho que, do ponto de vista de um reconhecimento daquilo que são as realidades em matéria de saúde mental, e quando estamos a falar das realidades em matéria de saúde mental, elas, eu gostaria de voltar a se alientar com o espectro que vai desde a boa saúde mental, se assim se pode dizer, à doença mental, eu acho que há toda a conveniência e todo o interesse de uma região, nomeadamente, se pensarmos que na região existem duas estruturas, uma que, de facto, tem toda a responsabilidade, do ponto de vista do aprofundamento do conhecimento científico e da evidência científica, e, portanto, outra que, de facto, define prioridades e trabalha no sentido de proporcionar as melhores respostas em matéria de saúde mental e de cuidados psiquiátricos aos seus cidadãos, em que esse conhecimento da realidade seja um conhecimento objetivo e fito digno. Agora, reparem, de facto, as pessoas para fazerem a investigação, portanto, nós podemos ter pessoas a colaborarem na investigação, mas temos que ter, efetivamente, pessoas que coordenam a investigação e que tenham o domínio de um conjunto de ferramentas, que têm que ter o domínio de um conjunto de ferramentas, quer do ponto de vista teórico, conceptual, quer do ponto de vista da própria metodologia de investigação, que têm a ser responsáveis pela realização dos estudos. Concordo que, de facto, é importante, e nós hoje em dia temos, talvez, um pouco mais de facilidade em nos agregarmos e fazermos parcerias até internacionais. No entanto, gostaria aqui de dizer outra coisa, e que é, as próprias parcerias funcionam muito em clã, e, portanto, nas tais aldeias que o doutor Daniel estava a referir, porque os próprios centros de investigação maiores têm conveniência e interesse em eles próprios continuarem a ser grandes, não é? E, na verdade, o número de efetivos, recursos humanos efetivos, com saberes diferenciados, para levarem a… não estou a falar das questões logísticas, das candidaturas a determinados fundos europeus, é isto plenamente de acordo, é preciso que hajam pessoas que se dediquem especificamente a isto. Mas, para se investigar, é preciso também haver um know-how científico, teórico ou conceptual, que vai informar e que depois vai determinar até o desenho da própria investigação. E, na verdade, nós somos relativamente, eu diria que somos relativamente poucos, com vontade alguns de se agregarem e partilharem, porque, de facto, há muitas capelas e há muitas aldeias, não é? E esta estrutura, vamos dizer assim, coordenadora, que do meu ponto de vista é fundamental para alavancar um conjunto de projetos, mesmo até do ponto de vista económico, é óbvio que eu acho que há toda uma responsabilidade e gostaria de continuar a pensar que no momento em que se criou o observatório é porque esse interesse está subjacente, porque senão ele não teria sido criado, não é? Da parte, quer da Secretaria da Saúde, quer da Universidade da Madeira, em apoiarem estas iniciativas. E, portanto, se não pensasse desta forma, com certeza não estaria aqui a representar o observatório, porque, na verdade, é, portanto, ao nível da governação que se movimentam muitas verbas, que, de facto, se podem mobilizar um conjunto de recursos, portanto, afetando-os prioritariamente a determinadas áreas, e, na verdade, esse interesse foi manifesto. É preciso é passarmos um pouco à sustentabilidade e, portanto, a um apoio real e efetivo para que se criem algumas condições más e se possam desenvolver investigações, enfim, mais alargadas, mais abrangentes, de carizio epidemiológico, que, em tudo, beneficiarão, com surpresa, os serviços de saúde e a própria Universidade, porque a Universidade é um centro responsável pelo saber, pela disseminação do saber. É óbvio que, se todos queremos fazer um bocadinho e se todos achamos que, igualmente, podemos fazer um bocadinho, mas não temos, de facto, a tal capacidade agregadora, os recursos humanos, de facto, não são indiscutáveis. Muito mais na área da saúde mental e eu sou muito verdadeira naquilo que digo. Tenho muitos anos de terreno na região acompanhando, quer aquilo que se vai definindo em termos políticos, quer o próprio terreno, porque faço um interface sistemático com as várias realidades, desde as comunitárias às estruturas de entrenamento, e, na verdade, não me parece que haja tanta disponibilidade de pessoas com um know-how específico para se agregarem em projetos de investigação se não houver realmente algum incentivo que parta das estruturas e das cúpulas, porque senão nós não inventámos, efetivamente, nem dinheiro, mas o dinheiro não é tudo, no meu ponto de vista. É preciso que hajam ideias. E também quem está aqui no particular, não é? Doutor Ricardo Alves, você já esteve a coordenar o Departamento de Psiquiatria do César Ama, está agora numa... Também, eu sei que esteve sempre no Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, agora como diretor clínico já há alguns anos. Aí temos uma realidade, ainda às vezes, que eu penso que ainda fica mais à margem disto tudo, que é não só a saúde mental, mas a saúde mental dos jovens e das crianças. Não sei se quer fazer aqui um aponte entre aquilo que os seus colegas estiveram a falar daqui da tortúlia e, de facto, também desta outra realidade ou de uma outra coisa paralela, que é a saúde mental e os apoios financeiros às estruturas de saúde mental mais privadas mais privadas e ligadas à infância que são, assim, penso que duas coisas ainda mais no mar no rabo da lancha, não é? Faça expressão. Diga. Eu percebo. Bom dia a todos. Estão a ouvir? Efetivamente, o Instituto das Irmãs Hospitalaras, aqui, especificamente, na Sagrada Família, vem desenvolvendo, obviamente, já há algum tempo, a tal, enfim, sentido de oportunidades detetadas e temos que colaborar em várias investigações, quer com várias universidades, nomeadamente na Universidade de Madeira, na Universidade do Porto, enfim, vários tipos de estudos que foram desenvolvidos. E, efetivamente, aqui é o jovem, o jovem que nasce, envelhece, torna-se adulto e um dia termina, certo? E, ao longo desse percurso de vida, efetivamente, estamos, de certa forma, enfim, condicionados a sermos alvo de alguma patologia mental e não só e existe, efetivamente, uma lacuna sobre, uma avaliação sobre a dinâmica da infância e adolescência que nós tentamos, de certa forma, integrar e contribuir para chamar de atenção e detectar alguns fenómenos, esclarecê-los e, no sentido crítico, criar oportunidades de intervenção. efetivamente, realmente, o observatório da sua ambiental, ainda bem, ainda bem que foi criado em 2019, porque, como diz a doutora Isabel, a doutora Daniel, num mundo global, não faz sentido existirem aldeias, porque, já somos poucos, devemos, efetivamente, partilhar-nos num objetivo comum e rentabilizar os recursos humanos e técnicos e financeiros, obviamente, lá voltamos ao mesmo tempo, para, de certa forma, ter como objetivo final, obviamente, apresentar estudos observacionais e não só, mesmo, de investigação de outro género, mas tendo como meta final a melhoria da qualidade de vida dos jovens e dos hotéis, detectar, enfim, algumas lacunas, detectar algumas estratégias que podem ser feitas, avaliar, enfim, os efeitos dessas mesmas estratégias e fazer, obviamente, melhorar a qualidade de todos nós como sociedade. Nós temos tido, nós, Casa de Souto, Centro de Revalidação, Psicopatológico, da Sagrada Família, temos tido esse, enfim, intuito, de estar sempre um pouco atento e irmos respondendo às necessidades que nos vamos preparando, claro, isto é dinâmico e, então, nós, o que nos temos com estas novas realidades e transformações, nós fomos confrontados com determinadas situações que nos levaram a determinar determinados projetos convivir-se, efetivamente, a uma melhor intervenção, rentabilização e intervenção. Temos tido uma ótima colaboração com a Secretaria Regional da Souto, efetivamente, e eu, pela experiência que tenho durante muitos anos da saúde mental e da doença mental, era vista como parente pobre da medicina e, efetivamente, de 10, 15 anos para cá, temos tido um apoio, um reconhecimento, entre aspas, da importância da saúde mental e da prevenção da doença mental. E estamos a ter cada vez mais projeção, projeção porque, efetivamente, quer a Troika, quer a pandemia, toda esta alteração dinâmica muito rápida que veio, efetivamente, alterar aqui os focos de interesse e desenvolvimento. Atenção, que ainda estamos em período de pandemia. A Troika, já desde o nosso país, é Troika. Não quer dizer que o que vem após esta pandemia, a nível económico e financeiro e social, por fim, espero eu estar enganado. poderá ser muito pior. É algo que não se fala, mas nós temos a noção diária que está, enfim, a disparar. As perturbações da ansiedade, tudo o que é patologia relativamente à ansiedade, temos aquele feeling clean, quem faz a prática clean, que isso está aumentado. Aqui no centro, nós temos duzentos e tal autentos, entre mais. Foi uma altura muito complicada esta altura do Covid, porque, efetivamente, ter jovens e adolescentes com as suas hormonas em evolução, ter que respeitar os condicionamentos das instituições de saúde pública e tudo mais, tivemos muita capacidade de imaginação para tentar, enfim, seja a forma, criarmos automoscopo para irmos navegando ao longo deste período. Novamente, gostava de referir à importância do tal observatório, submetado. É importante, muito importante. Nós estamos a falar de uma especificidade muito própria de facto, sermos e lemos não esquecer o Porto Sango. Isso depois já falo mais para frente, que é uma área que tinha muita caridade e tem um projeto inovador a iniciar. A iniciar, depois podemos falar sobre isso. Nós somos um cluster, um pouquinho, e dá, efetivamente, para fazer muita investigação. Muita investigação. Não só, enfim, eu tenho que partilhar em alguns projetos, nomeadamente com universidades norte-americanas, quer de São Francisco, agora vamos iniciar com uma universidade em Nova Iorque, onde lá, felizmente, ao contrário de Portugal, a Europa, enfim, existem, obviamente, fundos, mas não são limitados. Aliás, são muito limitados, a nível dos Estados Unidos existe, efetivamente, uma grande receptividade, porque, como dizia bem a doutora Zé Balfra Guar, quer dizer, também interessa-lhes, enfim, estarem sempre a serem reconhecidos como tal. E nós temos um potencial enorme aqui na Resgão, nas Ilhas, para também sermos um foco de projeção e de investigação, portar o palco de cluster que temos, e essa é uma questão de imaginação, e depois tentar, obviamente, juntar todo esse conhecimento, a ferir através da investigação, era o desenvolvimento, pensamos, no utente, na família e na sociedade em geral. Era assim nós antes. O que é o meu nome? Glória, tenho que ligar o seu micro. Nós não estamos a ouvir nada, é verdade. Agora já está. Já está? Já se ouve? Já, agora já, sim. É porque isto, pronto, o doutor Ricardo falou nela e ela aqui veio dar ao suor da sua graça. Portanto, nós estamos aqui todos reunidos desta forma pouco habitual, não é? Poderíamos estar todos presencialmente. De facto, uma coisa que marca a atualidade é esta questão da pandemia, por isso estamos aqui todos nesta forma, neste formato digital, numa conversa digital e, doutor Ricardo, sou daqui de uma coisa, do cruzamento de duas realidades que trouxeram para a atualidade as questões da saúde mental. Uma, que referiu e que de facto por coincidência marca o dia 2, 17 de maio, foi o dia em que a Troika entrou em Portugal e saiu de Portugal, faz isto sete anos e foi a primeira alavanca para trazer aqui para o público estas questões da saúde mental, reavivada, como o doutor Ricardo Alves diz, agora com a pandemia, a minha questão agora era para todos aqui os nossos participantes na Tratula, como aproveitar estas luzes da ribalta que estas duas circunstâncias, infelizmente, nada agradáveis para o país, para o mundo, que vão deixar em Portugal, vão deixar aqui se calhar algumas marcas a nível da saúde mental, infelizmente, como o doutor Ricardo Alves disse, já saímos da Troika, entrou a pandemia, no entanto, aquilo que a gente sabe é que a economia portuguesa vai ficar aqui marcada e quando há aqui estas marcas na economia elas refletem-se na saúde mental. Sabemos que todos os dias na televisão falamos da saúde mental, da saúde mental dos portugueses, ouvimos falar de bombas, bazucas, se arrebentarem por aí cheias de dinheiro, quase saem confetes para a cultura, para as empresas, ouvimos falar pouco de que essas bazucas vão cair no terreno da saúde mental, apesar de todos os dias ouvirmos que a saúde mental dos portugueses tem-se deteriorado, há riscos que correm, como alertar, como fazer, que pistas para o futuro para aproveitar, para darmos conta desta realidade, para respondermos a esta realidade e no fundo se calhar para sabemos que isto está a ser reconhecido como importante, como aproveitar, o que fazermos. Já ouvimos falar aqui o doutor Daniel Neto, dizemos que desde que temos que deixar de capelinhas, temos que nos juntar, temos que formar redes, temos que formar centros, ligar-nos a centros prestigiados, não é doutor Daniel Neto? Ligar-nos a centros prestigiados, como fazemos, como pistas? É muito interessante falarmos na história da bazucas, ou seja, no plano de recuperação e resiliência e aquilo que muitos de nós acabamos por não estar bem informados é que isso está tudo escrito, ou seja, Portugal teve que realizar um conjunto de documentos para ser aprovado e para aqueles que tiverem mais interesse existe a publicação dos famosos anexos e está lá o texto realizado não sei por que colegas é que o realizaram mas o texto realizado para a região autónoma da Madeira é um texto longo que eu convido as pessoas a lerem porque é esse o texto que vai ser a moldura da implementação do dinheiro aqui na região a saúde mental é prioritária pela Organização Mundial de Saúde salvo erro desde 2005 ou anterior ainda a isso e infelizmente o nosso país com o seu atraso habitual só reconheceu a importância da saúde mental de uma forma mais pública com as dificuldades trazidas pela crise económica infelizmente as dificuldades da saúde mental vão continuar tudo aquilo que são catástrofes naturais catástrofes económicas e sociais vão estar sempre associadas à deterioração da saúde mental e esta será mais uma delas não sabemos ainda o impacto o ideal seria termos números para podermos dizer como é que é o impacto o que é que está a acontecer mas para podermos dizer isso também temos de ter os números antes e esse é o problema como não existe investigação na Madeira epidemiológica não sabemos o estado da saúde mental da Madeira prévio a nenhuma destas crises e por isso a única coisa que vamos poder fazer é inferir por indicadores indiretos a gravidade da situação e indicadores indiretos estamos a falar por exemplo de número de idas à urgência número de internamentos e às vezes o número que não é muito real mas que é que é o número que temos do Instituto Nacional de Estatística do número de suicídios que é uma questão muito importante que é muitas vezes escalada porque por um lado não dá jeito por outro lado sabemos que existe um efeito de aumentar o número de suicídios quando pessoas famosas se cometem o suicídio e esse suicídio é falado pelos mídias e pelas redes sociais e por isso todos temos um bocadinho a noção de tentar não falar sobre isso muito mas a verdade é que ele tem acontecido as notícias de pessoas que caíram de varandas e que caíram de locais está a aumentar aumentou bastante ano passado e vamos ver o que é que os números oficiais nos dizem sobre o que é que aconteceu sobre esse assunto em relação à bazuca pronto eu acho que acaba por sofrer todos aqueles problemas habituais que é por onde é que o dinheiro realmente vai o que é que realmente vai acontecer acho que são os verdadeiros mistérios destas questões económicas que é uma dança a dança das instituições temos de estar atentos não é? e que muitas vezes não traz mais qualidade de vida para as pessoas que precisam dela então Ricardo é uma questão pertinente a saúde mental efetivamente está a ganhar a projeção e deve também ganhar a projeção a prevenção da doença mental e isso efetivamente como diz o meu colega Daniel enfim não temos dados bem estatísticos estamos por dados indiretos é o que temos mas temos a noção que efetivamente exige uma enfim uma planificação de uma aferição do estado transversal a nível da doença mental e da saúde para depois aplicarmos a própria investigação para o bem-estar final que resultem aqui na nossa arquipélia não estamos efetivamente e existem fundos existem fundos Daniel eu já tenho a oportunidade de dar a cima dos estudos hoje existem fundos eu espero se surgirem ideias interessantes existem vendas o problema é se não foram usadas a quantidade de nós devemos ser parentes pobres da medicina Sra Isabel Fragueira aqui para terminarmos no nosso limite de tempo como qual o último assim contributo pois relativamente a relacionando um pouco as questões da investigação revolvida há muita coisa que de facto é importante fazer-se é óbvio que a monitorização a par e passo portanto relativamente à incidência de um conjunto de perturbações que se sabem são as mais enfim prevalentes nesta circunstância o aumento da ansiedade a depressão as situações eventualmente de autolusivas e de suicídio portanto essa monitorização seria muito importante que fosse feita um pouco diria eu em cima do acontecimento no entanto com uma perspectiva de que há também um conjunto de mecanismos de coping e um conjunto de há uma uma resiliência própria às pessoas que é desencadeada em alturas efetivamente de crise e era preciso compreender também mas isso obrigaria a outro tipo de estudos provavelmente estudos de médio e longo prazo com um desenho longitudinal portanto ao longo do tempo e com várias populações para percebermos de facto os fatores que estão na gênese de algumas das dificuldades isso também relativamente à troika penso que seria verdade mas a troika já lá foi não é o estudador do professor Carlos de Almeida que aqui já foi falar pelo doutor Daniel veio dar um contributo dizendo que entre outras coisas Portugal é o país da Europa o segundo país com mais patologia na área da psiquiátrica e da saúde mental portanto esses estudos também seriam justificados a longo prazo numa tentativa de e eu volto a enfatizar de agregarmos recursos recursos económicos nós sabemos que sim que vão haver recursos que serão proventos para a região eu vi de facto o documento que o doutor Daniel falou não tive qualquer não dei qualquer colaboração à formulação desse documento mas pressuponho que há com certeza pessoas avalizadas que colaboraram para a sua estruturação a tónica se eu estou a interpretá-lo bem é colocada no reforço ao nível dos cuidados enfim de cronicidade pessoas com doenças crónicas de continuidade e população idosa gostaria de dizer que a população idosa de per se pode ser uma população saudável nós não temos que valorizar exclusivamente as franjas populacionais que têm situações de comorbilidade e níveis de dependências já bastante elevados e diria que também em matéria e relacionando com esta oportunidade de falarmos mais na saúde mental associada ao Covid que as perspectivas preventivas são fundamentais e promotoras da saúde mental são fundamentais e aumentar o nível de literacia da população em matéria de saúde e de saúde mental são aspectos extremamente relevantes não sei propriamente na área da saúde mental penso que há uma tentativa de se daquilo que eu li e se como digo mais uma vez estou a interpretar bem de se reforçarem os cuidados continuados em matéria de saúde mental mas na verdade teria alguma curiosidade até em perceber depois que tipo de medidas serão as reais para se trabalharem esses aspectos alguém as formulou obviamente alguém com responsabilidade na matéria mas acho que há muito a fazer é um monte de oportunidades e eu gostaria de talvez terminar neste contexto é um monte de oportunidades nós falamos na saúde mental mas teremos que ser um bocadinho mais concisos e objetivos e temos que de facto não só catalisar processos agregadores articulados com uma visão ampla como eu dizia no espectro da doença da promoção enfim à remediação à reabilitação psicossocial e portanto com uma perspectiva transdisciplinar e acho que mais do que criar estruturas é preciso olhar para aquelas que existem e é preciso e acredito que haja essa vontade e é preciso que haja diálogo no sentido de reforçarmos os recursos que não são muitos e eu vou continuar a dizer que não são muitos em matéria de saúde mental nas várias áreas transdisciplinares de reforçarmos de facto o potencial existente nesses recursos apoiando até do ponto de vista económico em tempo enfim há várias formas de se o poder fazer para avançarmos um bocadinho mais em prol da própria região e do benefício da população da própria região não sei professora de facto horas ainda há muito o que falar há muito o que discutir se calhar aquilo que depois será o que diga o repto para o futuro já vimos aqui que a investigação acontece de facto na região autónoma da Madeira a investigação na área da saúde mental que tem havido um esforço para congregar sinergias como disse quer o doutor Daniel Net quer o doutor Isabel Fragueiro quer o doutor Ricardo Alves congregar esforços para reunir aqui os recursos que existem na área da saúde mental tornando-os coesos tentando aproveitar criando sinergias e tentando aproveitar recursos há também aqui a mensagem de que muito há que fazer nesse âmbito da criação das sinergias e de facto dos parceiros tentamos aqui juntar todos estes recursos envolvendo não só as instituições locais mas também falaram-se muito aqui de instituições nacionais internacionais de facto haver aqui os recursos a nível da investigação aqui também de facto a necessidade de explorarmos o momento de debruçarmos sobre as questões da saúde mental do momento como disseram várias vezes desde aquilo que são a intervenção na saúde mental como na prevenção da saúde mental há aqui muito ainda o que fazer se calhar lançar aqui um reto ao grupo a quem ouviu tivemos aqui bastante participantes porque este foi só um mote para lançarmos a palavra se calhar lançava aqui o reto um dia criando as sinergias lançarem através do observatório um não só um form mas se calhar um congresso de debate destas da saúde mental da saúde mental covid pós-covid sei lá com algo assim um tema aberto era um reto congregando assim podia ser também uma forma de se conhecer o que está-se a fazer a nível da saúde mental na região autónoma da Madeira hoje houve aqui um debate um debate mais alargado com mais participantes podia ser também uma ideia interessante para esta para congregarmos para conhecermos para juntarmos pessoas para falarmos para nesta tal perspectiva também transdisciplinar de que a doutora Isabel Fraguer falou sei que existe há regularmente uma iniciativa destas que se promovem estamos se calhar na altura de pensarmos repensarmos novamente a saúde mental é um repto que lanço agradeço aos convidados o vosso tempo a vossa disponibilidade para conversarmos aqui um bocadinho à volta deste tema foi só um bocadinho levantamos assim uma pontinha deste desta desta problemática foi no fundo a vontade aqui do departamento de investigação muito obrigada pela vossa colaboração muito obrigada pelo vosso tempo pelas vossas reflexões e esperamos encontrar-nos em breve numa noutro espaço para podermos debater ideias Muito obrigada a todos eu só queria terminar agora com a oportunidade de agradecer de facto aos oradores a participação em nome do departamento de investigação também à doutora Glória Franco por estar a moderar e também este espaço também ao artista Fábio Prata pela ajuda que nos deu em relação à divulgação do evento no que diz respeito à imagem criada à equipa de comunicação do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família pelo apoio de facto na divulgação e realização deste evento e muito obrigada a todos por estarem a participar connosco espero que tenham gostado Muito obrigada Depois dos agradecimentos tenho que só deixar uma outra mensagem no sentido de dizer que a nossa instituição o nosso centro tem as portas abertas à realização da investigação que seja através de estudos autónomos estudos em parceria e temos informação despedida no nosso website e também poderão falar diretamente connosco nesse sentido Muito obrigado Obrigado só para também agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes nesta pequena testoria como pedimos chegar o dia inteiro a falar sobre enfim as várias vertentes associadas a esta temática saudar saudar obviamente a glória saudar os meus colegas aqui do centro da psicopedagógica da Sagrada Família que organizaram muito bem e um grande abraço para baixo para eles agradecer e agradecer obviamente também ao Dr. Daniel e ao Dr. Isabel a sua participação relativamente a um pequeno ponto que eu acho que seria interessante falarmos só para enfim deixar deixar no que o meu olhos como desde o meu olhos como hoje não é? as linhas de forma existe por parte das entidades colinais e de César uma grande abertura para desenvolver e aplicar um novo plano de saúde ambiental que implique uma proximidade às populações mas a saúde comunitária e efetiva e portanto vamos iniciar um plano piloto em que eu vou ser coordenador a nível da ilha do Porto Santo integrando todas as forças da sociedade todas as vertentes todos os técnicos e fazer um corte transversal e hoje eu da realidade na ilha do Porto Santo fazendo uma parceria e temos já entrevistas semestruturadas em parceria com uma das universidades e dá efetivamente conseguimos aferir já que é uma população pequena através da entrevista semestruturada quer várias enfim uma descrição de todas as protoblações praticamente mentais das protoblações da sociedade pesquisa femininas biopulares consomos e álcool e começámos a dar também consultas de psiquiatria e levar no centro de soco de Porto Santo e a criar uma equipa dinâmica de intervenção comunitária já em estação de pago Muito obrigada a todos e peço então despedimos-nos agradecendo a todos os participantes oradores e que tiveram a assistir a vossa o 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 e o vosso tempo que estamos aqui para conversar Obrigado a todos e boa sorte doutor Ricardo espero que corra vai o projeto Obrigado 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 a todos Obrigado